Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu ando fazendo no final do dia no meu sketchbook. Então, por mais que eu adore guache, aquarela, lápis de cor e outros materiais, às vezes eu gosto da liberdade do grafite, onde eu posso passar do esboço direto para o sombreado e fazer toda uma peça mais simples usando só uma lapiseira, uma borracha e um esfuminho. Eu não estou dizendo que essa é a única serventia do grafite, ou até a melhor forma de utilizá-lo. Até porque muitos artistas fazem trabalhos super detalhados e hiperrealistas usando lápis grafite de diferentes graduações e alguns até grafite em pó. É só a minha forma de usar o grafite nesses estudos mais rápidos. Tem pessoas que fazem arte assim com outros materiais, como caneta esferográfica ou mesmo carvão. Além disso, eu não faço um retrato por folha, como o que eu fiz aqui, e sim uns quatro ou cinco mini-retratos em cada página, fazendo uns três ou quatro por noite. Além de servir como uma forma de incluir um pouco de arte nos dias em que eu tenho menos tempo para fazer desenhos mais complexos, eu aproveito para treinar um pouco da minha habilidade de captar a aparência de uma pessoa em particular num desenho, que é algo que eu ainda estou aperfeiçoando. Mas acho que a principal função desse exercício nos últimos dias tem sido um tanto terapêutico, como uma forma de desestressar no final do dia. Uma coisa que eu gostaria de saber não é só o que vocês costumam usar quando estão fazendo arte só para desestressar e sem o intuito de fazer uma peça mais finalizada, mas o que vocês costumam desenhar nessas ocasiões? Eu tento desenhar um pouquinho de tudo aqui no YouTube, seja urban sketch, natureza morta ou flores, mas com certeza o que eu mais gosto de desenhar são retratos, e isso tem se refletido nessas sessões de desenho das últimas noites. Em termos de técnicas, eu costumo começar com as áreas mais escuras e usar o esfuminho não só para uniformizar as áreas de sombra, como algumas vezes uso resquício de grafite que fica no esfuminho para incluir um leve tom nas áreas de meio tom da imagem. Numa peça que eu estivesse fazendo de forma mais séria, eu também pegaria alguns lápis graduados, como 2B, 4B e 6B, e tomaria mais cuidado para não gerar áreas de cor tão irregulares, já que às vezes só o esfuminho não consegue uniformizar todos os traços. Em termos do grafite em pó, eu já vi artistas aplicando com esfuminho ou mesmo com pincel, para gerar áreas de tom escuro bem uniformizadas, mas eu não sei exatamente como funciona porque eu mesma nunca usei. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, obrigada por assistirem, vejo vocês na próxima, tchau tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí